Nós pedimos muitos patrocínios para nos ajudar e com muita dificuldade nós fizemos essa festa. Sabe que as dificuldades são muitas, mas Deus nos abençoou, né? E o meu irmão está agora pré-candidato a vereador. Nós estamos nessa luta há muito tempo, né? Nós estamos à frente desse ministério, nós a redenção da fé. Eu sou a segunda pastora aqui do presidente, segunda aqui do pastor Mauro Ortiz, que vai estar sendo pré-candidato a vereador. Irmãos, eu peço a tua ajuda, porque nós estamos trabalhando para benefício do povo de Deus, amém, amados? Eu peço a você que nos ajuda nesse trabalho, esse trabalho social, né? Nós estamos aí entrando muitas vezes, trabalhando, ajudando, abençoando muitas vidas através do nosso trabalho. Nós queremos fazer muito mais através do seu apoio. Quero que você abra a mente e nos ajuda, irmão, nesse trabalho. Que ele está sendo pré-candidato, nos ajuda, dê a sua força. Amém, amados? Eu peço a vocês. Às vezes muitas pessoas falam, crente, falando de política. Irmão, eu quero te dizer uma coisa. Se o povo de Deus não estiver lá para lutar por nós, amados, muitas coisas que você não queria que acontecessem vão acontecer, amém? E nós estamos sempre trabalhando para a obra do Senhor, né? Entrando nas vidas, entrando no meio das famílias, né? Nesse desafio de estar trabalhando a favor das famílias. Quero que vocês nos ajudem nesse nosso projeto, né, pastor? Porque nós queremos a continuidade desse trabalho. E eu peço a tua ajuda, a tua atenção, irmão. Em nome de Jesus Cristo, para você nos ajudar.